Música Abre a porta dos desesperados Tá na hora de fazer uma viagem Abre a porta dos desesperados Como é que fabrica o negócio desse parceiro humano Eu não aguento mais 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 Eu vou gravar segurei Eu vou gravar segurei O saúdo apressado O raio de vento gostoso Segura a câmera Abre a porta dos desesperados O guri tá acabado O guri não tá batizado O cabelo pitiado tá bonito Seus cabelos é da hora Agora fecha a porta dos desesperados O cabelo O cabelo O cabelo Tchau, tchau.